Salve galera, beleza? Raul Kim Nari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Instinction. E é isso aí galerinha. Eu tô pensando hoje, galera, em fazer uma forja, algumas coisinhas pra gente ter aqui dentro da casa, né? Aqueles utilitários, vamos dizer assim. Então vamos começar acho que pela Mortar, né? Porque eu já tinha juntado aqui uma boa quantidade de Narco Berry, tô ainda fazendo carne podre. E também tem muita carne podre já feita aqui, tá? Bastante mesmo. Naquele esqueminha que eu mostrei pra vocês, né? De espiritar a carne. Então beleza, vamos ver o que a gente precisa aqui. Deixa eu ver como é que é o nome dela, acho que tá escrito Mortar mesmo, né? É, Mortar e Pilão. Então, couro e pedra. Vamos ver o que vai faltar aqui, vou jogar ele pra cá, que eu consigo só segurar o número 6 e ver. Ali couro, já tem muito e pedra, falta só um pouco. Vou pegar um pouquinho aqui já do chão. Essas pedrinhas aqui também. Essas pedrinhas aqui eu já consigo pegar a quantidade que eu preciso, vamos ver. Ó, certinho. Beleza, já fiz uma. Acho que vou fazer duas, né? Aqui foi tão de boa fazer, vou fazer duas logo. Acho que Mortar, você trabalhando na sua casa com uma só, fica complicado, né? Também acho. Então, beleza. Aquela mesinha que eu quero te fazer? Tem uma mesinha que eu sei que é bom pra colocar as coisas, né? Só mais um pouquinho de metal, o que é que eu pego? É, tem um pouco... É, sem a... Outra picareta é ruim, mas vamos pegar ali. Vem aqui comigo aí, você me ajuda. Corre aqui, ó, que eu sei que eu tinha visto umas pedrinhas de metal. Eita, meu Deus. Ah, meu pai do céu. Mais um desses. Ô, Raul. Você destruiu tudo que eu tinha de negócio suficiente, não? Oi? Quem não viu meu vídeo, por que que os nossos bichos sumiram? E por que que tem algum taxiderninha deles aí? É, pra quem não viu o vídeo, deu ruim, galera. Essas unidades de defesa atacou a gente, raidou a gente, era o primeiro dia. Olha que beleza. Ó, o metalzão aqui. Vou fazer outra mortal. Ah, opa, já peguei aqui. Beleza, deixa eu aqui a mesa. Só falta... Beleza, então. É, onde tem madeira aqui? Ah, tem uma árvore ali em cima. Nossa, tem uma névoa esquisita aqui, né? Você viu essa névoa aqui? Não sei que ele foi lá, não. Vou armar uma madeirinha aqui. Eu quebrei, não vi ainda. Deixa eu ver aqui. Ih, mas que churns ali, velho? Será que é aquela taca ou não? Ataca. E que churns vão daqueles bichos, filho? Ah, vai roubar minha mesa, pensa. Acabei de captar a mesa, falei rouba. Isso é muito trova o negócio. Beleza, vamos voltar para a base aqui, já colocar a mesa. E aí a gente vai atrás do... Acho que de uma forjinha, né? Uhum. Forjinha, essa é muito bom agora, já para a gente conseguir as nossas ferramentas de metal. E aí, GG. Opa. Vou colocar aqui, ó. Você podia fazer uma fogueirinha para nós já começar a assar uma carninha também, hein? Verdade, né? Faz umas coisas mais avançadinhas aqui. E a fogueirinha aqui é boa, nada, né? Eita, que isso? Aí passou por cima aqui e burrou tudo mesmo, minha visão. Oi? Deu um pulo e burrou tudo na minha visão. Mas eu pulei atrás, não tem? Acho que foi o scroll do meu mouse que empolgou, né? Eu fui a primeira pessoa sem querer. Com o scroll do meu mouse é meio zoadinho, sei lá. Então, beleza. Vou pegar aqui e já mandar coberta. Agora, acho que eu nem aprendi a fazer narcótico na real, né? Não aprendi ainda, não. Vou deixar ela craftando já, que eu fiz um monte aqui. Já deixei um monte de coisa pronta aqui, né? Quando a gente tinha um parassauro, deu para farmar. É, deu para farmar. Então, acho que até com a quantidade de narcóticos que vai dar para fazer aqui, depois a gente vai até atrás de outros capítulos aí, de uma coisa maior. Sobrou bastante coisa. Eu acho que vou pegar mais um parassaurinho, né? Porque tem que ter aquele parassaurinho de lei. Olha, deu para fazer 141 narcóticos, que isso? Eu estraguei muita carne. Ai, não estou dando a coberta de farmar. É isso aí. Então, vamos ver a forja aqui. É a fogueira, né? A fogueira que ela pediu. Opa. Não habilito aqui. Forja. Nossa, forja é bastante coisa, hein, galera? Tá, beleza. Opa, aqui um pouco de fortitude. Porque esse calor... Eu já upei um monte de fortitude, esse calorzinho não some. O que tem esse calorzinho aqui? Será que não tem como tirar ele? Sério? Você tem quanto de fortitude? 46. Ah, tá. Entendi. Tá bom. Ó, o Stego matou o maledeta aqui atrás, não? Caraca. Matou o quê? A unidade de Stego. Ah, só fraquinhas, né? Agora eu vou matar o Stego. Ah, que ele ficou ruim. Nossa, a Gabi foi atrás de Stego mesmo. Toma. Eu sempre tento clicar com outro botão. Eita, meu Deus. Eu vou morrer! Não vai dar bom, não. Não vai dar bom. Vazei, vazei, vazei. Eu quero esse cloro, gente, na moral. Nossa, dá até fome aqui no personagem. Mata o Stego! Aí! Nossa, ele é 85, por isso que você tá batendo forte. O KS de Thiago aí. Mor, farma aí. Ou me dá uma machada aí, porque o meu quebrou. Eita, galera. Ó, veio até Prime. Duas Prime. Um machada aí. Beleza, então. Deixa eu ter que colocar essa carinha aqui no baú ali, bastante. Nossa, ela pegou o tempo antigo, ó. Porque tinha um packzinho só. Ela junta no outro. Nossa, já estragou tudo. Aí eu posso ir se estragar elas. Se eu for rápido aqui, né? Chega que você vai ver essa carinha que a gente precisa comer também. Verdade, né? Tá, vou guardar essa aqui. Já tem bastante narcótica. Eu tinha pra ir de tanto, assim. Só mais um packzinho que eu vi ali. Que tinha aqui, ó. Logi! Só mais um pouquinho. Nossa, tinha bastante coisa aqui. Meu Deus. Esse ingredientinho também, galera. Você viu que eu coloquei. Como tinha uma carninha só, ela juntou tudo e ficou 40 carnes quase estragando. Aí você explita de novo. E faz carne podre infinita aí. Então, beleza. Cadê a forjinha? Eu não botei a forja aqui, né? Olha o que a fogueira dá pra fazer já. E a forja. Beleza. Nossa, falta a pedra. Nossa, eu falei que tinha um monte de coisa, mas eu tinha quase tudo na mão, velho. Fiz um cosplay de agentes do Thiago. Formar aquela pedrinha aqui de boa. Bora, bora, bora. Isso. Aí já fizemos a nossa forjinha. Cadê a forja? E a fogueira. Beleza, galera. Tá evoluindo direitinho, hein? Direitinho aqui. Tomar aquele raidzinho inicial. Já estamos fazendo tudo certinho, tá vendo? Uhum. Deixa eu botar aqui a fogueira. Beleza. Ô, Hawke. Tá carne aqui. O Parasauro e o Dodô estão tão indignados com o raid que a gente tomou, que olha a cara deles. Ah, você mexeu aqui na taxiderminha. Nossa. Nossa, eu deixo os dois com a boquinha aberta. Aham. Cara, isso aqui é muito zoeira, esse taxiderminha. Mexe aí. Bota nas coisas pra galera ver. Coz é o seguinte. Ó. O Parasauro caçador. Parasauro, Parasauro. O Parasauro cantando lá o negocinho aqui. E aí, acho que acabou, né? Essa aqui é a última que ele tá gritando. E o Dodôzinho, vamos ver o que tem aqui. Tentando voar, mas não consegue. O Dodô normal. Olha. O Ivano, só que ele não loou. Ele tá falando que ele é o máximo. E de boquinha aberta de novo. É maneiro. É muito legal isso aqui, né, galera? Tipo, imagina o trabalho dos desenvolvedores, tipo, fazer isso aí com cada dia. Dá pra porcela e fantasia, viu? Dá pra porcela e fantasia, viu? Dá pra porcela e aqueles chapéuzinhos. Até comida aqui já. Essa prêmia aqui eu nem vou fazer nada, não. Porque até eu conseguir essa ela... Já deu ruim. Então, beleza. Agora a gente vai ter que fazer, acho que, um metalzinho, né? Ó, tem um pouquinho aqui. Tem metal aí? Vou pegar mais um pouquinho de... De palha. E um metalzinho aqui. Beleza. Vou colocar tudo aqui. Agora fazer um pouquinho de metal. Sabe o que a gente faz a smith já? A smith? Nada mal. Ele tá tendo treta aí. O que tá acontecendo? Tá ali, aqui, Jones. Nossa, o barulho aqui de... O som de combate que é diferente, né? Uhum. Parece um negócio meio... Não sei dizer, tipo... Indígena, né? Sei lá. Eita. Tem um enforcer do lado da casa do Tiago. O Tiago vai morrer. O Tiago já tá dando a casa dele. Vai chocar a porta. Beleza, então. Vamos esperar aqui esse metalzinho ficar pronto. Beleza, então, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, eu fiz 13 metazinhos aqui. Beleza. Já dá pra craftar aqui a smith. Por enquanto eu tava fazendo ali, já aproveitei e peguei uma pedrinha ali, né? Pra adiantar. Nossa, eu tô com um monte de carne de poder aqui na mão já que estragou aquelas, né? É, mas ainda vai faltar a narco-bear. Acho que não tem mais narco-bear, não, né? Tem aqui. Não, acabei com tudo, né? Acabei com tudo. Não, tem um pouquinho. Acabei, tem um pouquinho. Aqui já é mais narcótico. Beleza. Então, vamos botar aqui a smith, galera. Onde eu vou colocar isso aqui? Acho que dá pra colocar aqui, né? Aqui vai ficar do lado da forjinha. Passar um pouquinho aqui da entrada, né? Pra não dar colisão. Beleza. É isso aí. Acho que agora mais pra frente a gente faz depois umas ferramentas e tudo. É isso aí, galerinha. Quem curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Eu vou te passar no canal da Gabi. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui.